O Miguel quer construir uma casa com a planta que podemos ver abaixo, esta planta aqui. Para que a planta cumpra os requisitos legais, o perímetro da casa tem de ser inferior a 300 metros. Encontre o perímetro da casa através da planta e determine se cumpre os requisitos legais. Então este problema tem uma solução bastante acessível, porque nós na planta já estamos a ver quanto é que mede cada um dos lados da futura casa que o Miguel quer construir. E o perímetro é a soma de todos os lados do nosso objeto, da nossa planta. Portanto, 40 mais 20 mais 55 mais 30 mais 95 e mais 50. Então o nosso perímetro vai ser igual a 40 mais 20 mais 55 mais 30 mais 95 mais 50. E se o resultado desta adição for inferior a 300 metros, então a planta cumpre os requisitos legais e o Miguel pode construir a sua casa. Então vamos resolver esta adição. 5 mais 5 são 10. Escrevemos o 0 e vamos transportar o 1. Vou escrever com outra cor. Transportamos o 1 para ali. E agora 1 mais 4 são 5, mais 2 são 7, mais 5 são 12, mais 3 são 15, mais 9 são 24 e mais 5 são 29. E escrevemos aqui 20 e 9. Então o perímetro da casa que o Miguel quer construir é igual a 290. E porque 290 é menor do que 300, esta casa cumpre os requisitos legais e o Miguel vai ter a sua autorização para construir a casa.